Olá, fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Bom, no meu último vídeo lá do canal, eu mostrei pra vocês como associar, instalar, né? Vincular aí o site de desenvolvedor. Daí surgiram as dúvidas da galera, então nessa live eu pensei, vou tirar essas dúvidas, né? Quem compra aí um site desenvolvedor e agora? O que que faz? O que precisa fazer? O que precisa ter na mão? Então, bora lá, vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, um certificado A1, tá? Vamos instalar ele. Eu tenho já o certificado digital, clica duas vezes nele, avançar, avançar de novo. O certificado quando você recebe é PFX, perfeito? Então, quando você vai instalar o certificado, muitas pessoas não marcam esse certificado como chave exportável. O que que vai acontecer? O que vai impactar nisso? Se um dia você precisar de um backup, você não vai ter. Eu vou simular aqui, eu não vou marcar essa chave, tá? Então, vou avançar e vou instalar o certificado. Supondo que amanhã você precisa exportar a chave porque você perdeu o seu PFX, se você vir em certificados, gerenciar certificados do usuário, pessoal, vai estar lá o nosso certificado, todas as tarefas exportar, exportar, ele não vai deixar exportar a chave privada, ou seja, ele não vai gerar um PFX. Então, você não vai conseguir atualizar se você faz nada, entendeu? Errou. Existem alguns meios complicados aí, pelo menos eu acho complicado, algumas ferramentas de exportação. Mas do jeito que eu vou fazer, você vai aprender, vai ficar show de bola e não vai ter dor de cabeça. Então, cancela aí. Vou apagar aqui, excluir o certificado. Porque nós vamos instalar de novo e de uma forma correta para que você possa exportar no futuro. O que você precisa fazer, então? Vai lá na pastinha de certificados. Clica duas vezes no certificado. Avançar. Eu vou digitar a minha senha. Clico em marcar chave como exportável e avançar. Clico em avançar novamente e concluir. Se a pessoa precisar exportar novamente os certificados, vai entrar lá em certificados, em gerenciar certificados do usuário. Como nós marcamos a opção de permitir exportar as chaves, botão direito, todas as tarefas, exportar. Sim, exportar chave privada. E vai estar a opção de exportar em PFX novamente e avançar. Você vai digitar aí sua senha. E avançar. Nome do arquivo. Vou salvar na mesma pasta de certificados. Quer ver? Área de trabalho. Certificado digital. Teste de backup. Salvar. Avançar. E concluir. Teve êxito aqui. Vamos aqui na pasta de certificado digital. Observe que ele exportou o PFX. Beleza? Então, se você precisar, instala corretamente. Quando você precisar exportar, vai estar lá. Tá bom? Bom, instalou na sua máquina. Fechou? É isso só que você precisa? Não. Você precisa mandar o seu certificado de desenvolvedor para ser fácil, para poder gerar a assinatura corretamente. Como que você vai fazer? Entra no seu Google Chrome. Entra no seu navegador de preferência, né? Não necessariamente no Google Chrome. E procura aí. Retaguarda. Cefaz. Ok? Vai aparecer lá. Sat. SatSP e tal. No meu caso, eu estou em São Paulo, tá? Então, eu vou lá nesse SatSP de retaguarda Cefaz. Nos outros estados, eu vou ser muito sincero. Eu não sei como funciona. Aqui no meu estado, é assim. Eu vou entrar como Software House. E vou usar o meu certificado. Estou dentro dele. Certo? Feito isso, eu vou em Software House. Cadastro de empresa. Eu já tenho cadastrado. Eu vou mostrar para você alterar, né? Aqui aparece todos os dados da sua empresa. Beleza? E aqui embaixo tem, ó. Para você selecionar o seu certificado digital PFX. Então, você tem o certificado. Então, você tem o certificado. Tem que enviar para lá. E é PFX. Então, você seleciona aí um arquivo. No nosso caso, vamos lá para certificado digital. Abrir e clica no anexar. Beleza? Isso funciona uma vez na vida, uma na morte? Não. Toda vez que você renovar o seu certificado, você tem que fazer isso. Senão, vai dar erro na associação de assinatura no futuro. Então, venceu o seu certificado ontem. Você gerou um novo certificado e instalou na sua máquina. Mas se você não vir aqui na retaguarda do CFAZ. E não atualizar o seu certificado, filho, já era. Vai dar sempre erro. Você vai bater cabeça. Vai ficar que nem louco e não vai resolver. Fechou? Ponto final. Daí você fala assim, e no meu cliente? Como que vai fazer? No seu cliente. Para instalar o SAT, ele também precisa de um certificado digital. Você vai instalar na máquina dele, assim como você instalou na sua máquina. Igualzinho o procedimento anterior. Só que na retaguarda do CFAZ, SAT, o que você vai ter que fazer? Você entra, ele é contribuinte. Ele já não é software house. Então, ele é um contribuinte. Clica no certificado. Você tem que ter o certificado digital dele. Se não tiver, o contador dele. Ou passa para você o certificado, ou o contador dele vai ter que fazer. Ou você, enfim. Vai ter que falar com o contador para ter um certificado A1. Instalado na máquina. Vai clicar no OK. Vai logar. Aqui é no contribuinte. Você vai em equipamento. Ações. Vincular um equipamento SAT. Toda vez que a empresa comprar um SAT novo. Não de desenvolvedor amarelo, preto. Vai ter que vincular. Perfeito? Você vai colocar o número de série do SAT. Então, o número de série sempre vem destacado aqui. Você vai digitar o número aqui. Beleza. O e-mail do responsável. E no meu caso, eu uso a primeira opção aqui no estado de São Paulo. Aceito o certificado válido da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Fechou? Clico aqui. Enviar. Adicionar. Clico no botão adicionar aqui para adicionar. Clico em enviar. E aqui acabou o Paranauê. Quando vencer o certificado do cliente, precisa alterar alguma coisa? Não. No SAT, não. Continua valendo. Mas no seu, precisa. No seu de desenvolvedor, precisa fazer aquela atualização que eu contei para você, que foi no passo passado. Fechou? Vinculou equipamento SAT. Bom, próximo passo é gerar assinatura. Então, o que nós vamos ter que fazer para poder vincular? Porque eu vou abrir o meu exemplo do ACBR SAT. Tá? Observe aqui, ó. Que tem assinatura da Software House com 344 caracteres. Então, como que faz esse Paranauê? Abra seu navegador. Google aí. Gerenciar. Assinatura. SAT. Produção. Daí, ó. Observe que tem um link aqui, ó. Como gerar assinatura SAT em modo produção. Tá lá no fórum do projeto ACBR, tá? Quem não conseguir ver, obviamente, tem que criar uma conta ao logar, né? Beleza? Aqui vai ter um software, o ACBR SATSign. Ele é um gerador de assinaturas, ok? Fizemos o download e nós vamos abrir. Executar mesmo assim, no meu caso, né? Que o Windows protegeu. Eu vou fazer a instalação, tá? Criar um ícone na área de trabalho. Iniciar o assinador. Beleza? Vou escolher o meu certificado, ó. Já tá aqui. A minha senha do certificado. O CNPJ da Software House. Eu vou simular aqui, ó. Só pra ver se dá certo. O CNPJ do emulador. Mas no seu caso aqui, você vai colocar o seu CNPJ, tá? De desenvolvedor. Depois aqui, nós temos o do emitente, tá? Ou seja, do seu cliente. E vai criar a assinatura. Tá vendo que ele criou esse... Os 344 caracteres? É esses caracteres que você vai usar aqui. No meu caso, eu não estou usando porque... Lembrando que esse é um SAT de desenvolvedor. Então, eu tenho que seguir as regras de ativação do SAT. Mas supondo que fosse o meu cliente, eu ia colar a assinatura aqui. Opa! Ia pegar esse código aqui. Peraí. E colar aqui. Salvar. Beleza? Vou voltar aqui, senão não vai funcionar o meu. Então, você precisa desse assinador. Atualmente gratuito. E você pode fazer aí, gerar as suas assinaturas, tá bom? Lembrando que... Isso depende de tal certificado lá na Cefaz, né? De desenvolvedor sempre atualizado. Se tiver desatualizado, ele vai dar erro. Vai falar que não bate. Outro dia, pra você ter ideia, uma outra software house não estava conseguindo. E ainda reclamou com o meu cliente que o problema estava no CNPJ dele. Sendo que ele não tinha feito aí a atualização do BFX lá no site da Cefaz, beleza? Agora que nós já geramos a assinatura e já preenchemos os dados do emitente, software house e tudo mais, nós vamos fazer o quê? Ativar o site. Lembrando que você só ativa um site que não foi ativado. Um site que, vamos dizer assim, está virgem, tá? Porque um site já ativado, vai acontecer de aparecer na sua mão que uma empresa tem um... Um seu cliente tem um software de outra empresa, de outro desenvolvedor, e ele quer trocar pra você. Por você. Então, você vai ter que gerar a sua assinatura, né? Que é referente aos dois CNPJs, ele vai gerar aquela assinatura. Então, você não precisa ativar de novo. Ele já vem ativado, você precisa só do código de ativação. Pra quem não tiver ativado, o código de ativação, você informa aqui. Lembrando que tem que anotar que se depois perdeu ele, errou, né? Então, um site que não foi ativado, você vem aqui e ativar site. Tá? Nem inicializei meu site. Vou inicializar meu site. E vou fazer aqui uma consulta de site. Site em operação. No meu caso, esse site da Epson que eu recebi, ele já foi ativado, tá? Mas eu vou simular aqui. Clica em ativar. Ele já vai falar que o site já está ativado. Beleza? Tá pronto? Não, não tá pronto ainda, porque nós não vinculamos dentro do site a nossa assinatura. Que é essa assinatura aqui, ó. Tá? No caso que nós geramos com a CBR, com o assinador da CBR. Então, nós vamos lá em ativação e associar a assinatura. Eu não vou fazer isso porque já está associado ao CLPJ de teste. Fechou? No outro ele vai dar erro, já que é um site de desenvolvedor que eu tenho. Feito isso, você vem aqui em consulta. Consulta estado operacional. Se tudo correr bem, ele vai me dar todas as opções aqui do site. Tá? Olha que importante. Uma delas é o layout que está o site. Se nós viermos aqui, ó. Na guia principal. A versão do meu layout está 7. Então, o legal é sempre o ideal. O legal não, né? Sempre deixar o mesmo layout. Se está no layout 8, vamos deixar no layout 8. Clica em salvar. Agora, já está pronto para fazer uma venda? Sim. Agora, depois de tudo isso, o seu site já está pronto para vender. Beleza? Detalhe. Eu já peguei problemas, às vezes, na hora de ativar o site e associar a assinatura com alguns provedores de internet. Onde tem portas bloqueadas, tá? Como que eu fiz para solucionar isso? Eu compartilhei o meu 3G. Como se fosse um roteador, né? De ancoragem. No meu computador, eu capturei o meu 3G do celular. E compartilhei a minha conexão via cabo e liguei no SAT. Ou seja, o SAT estava pegando os dados da minha conexão 3G, não, né? 4G, que hoje em dia ativou perfeitamente. Então, se você passar por isso... Só que ele não dá erro de comunicação. Ele dá erro de comunicação porque você faz. Ele não dá outro erro. Então, não está conseguindo o erro de associar? Tenta compartilhar, fazer uma ancoragem aí com o seu SAT. Compartilhar a rede do computador. Então, o computador ou notebook vai receber via wireless e vai passar via cabo, tá? Você vai ver que interessante ele vai funcionar. Isso é o que nós passamos no dia a dia. Então, por isso, essa dica eu espero que ajude alguém, tá? No próprio CBR Test, tem lá... Vamos fazer um teste de venda. Gerar vendas. Gerou uma venda. Deixa eu ver aqui na impressão. Tá certinho. E vamos enviar a venda para o CFAZ. Enviou a venda e vamos simular uma impressão aqui na tela. E tá lá. Beleza? Então, ó que show de bola. Nesse vídeo, então, o que eu fiz? Você recebeu o SAT, é bem isso. E agora? Então, primeiro, você tem que ter o seu certificado aí da sua Software House, tá? Mandar o seu certificado lá para a retaguarda, no site do Retaguarda CFAZ, como desenvolvedor, na sua empresa de desenvolvedor. Vai ter que ter o certificado do seu cliente, ou pedir para o seu contador que tenha o certificado, caso ele não queira passar, para ele registrar lá na retaguarda do CNPJ do seu cliente. Você tem que abrir aí o ativador, por exemplo, o uso da CBR, e gerar a assinatura, o código de vinculação, através do seu CNPJ, do seu certificado e o CNPJ do cliente, tá? Isso é o passo a passo básico. Informar os dados do cliente, se ele é microempresa, MEI, EPP, etc. Na Software House, o seu CNPJ e a assinatura que você gerou aqui no ACBR Assinador. Ativar o SAT, se ele não estiver ativado, e depois associar a sua assinatura. Fechou? Acabou por aí. Beleza? Vamos supor que o seu cliente pife o SAT dele daqui a dois anos. Ok? Na hora que você vai aproveitar essa mesma assinatura que você gerou, não. A não ser que o seu certificado não tenha inspirado, né? Mas, geralmente, o A1 vale por um ano, se eu não me engano, apenas. Então, você vai ter que mudar o PFX lá, o seu certificado, para a sua retaguarda de desenvolvedor, para gerar a nova assinatura. Senão, vai dar erro de vinculação do CNPJ. Bom, galera, então é isso aí. Espero que eu tenha sido bem claro e objetivo. Espero que tenham gostado. Quero agradecer a Epson por ter me mandado aí o kit fiscal de desenvolvedor, né? Que consistiu o SAT e a impressora. Obrigado, Alexandre Vicente, da Software House da Epson. Obrigado ao Eder da Black King Informática, meu parceiro aí de alguns anos, de muitos anos, né? Mas, acho que, sei lá, 18 anos, que me cedeu os certificados para que eu pudesse mostrar para vocês como funciona, tá bom? Agora, vamos lá. Vamos esclarecer as dúvidas. Qualquer coisa, é só entrar em contato. Não Aprenda Lázaro, só aqui no blog InfoCotidiano. Valeu? Muito obrigado e até mais.